Música Mantida pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, revisão de contrato entre banco e empresa de transporte que ficou parada durante a pandemia. O colegiado considerou as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva ao manter a decisão que determinou a revisão do contrato entre um banco e uma empresa de transporte intermunicipal que teve suas atividades paralisadas em virtude da pandemia de covid-19. Na avaliação da terceira turma, a adequação do contrato é necessária para preservar seu equilíbrio diante da queda abrupta e temporária do faturamento da empresa naquele período. A empresa, em decorrência dos decretos que suspenderam o transporte intermunicipal, ajuizou a ação contra o banco pedindo a prorrogação do vencimento das cédulas de crédito bancário emitidas durante a pandemia. E as instâncias ordinárias determinaram então a prorrogação das parcelas vencidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença e invocou o Código de Defesa do Consumidor para justificar a modificação de cláusulas contratuais. Já no STJ, a relatora do Recurso do Banco, ministra Nancy Andrigue, afastou a aplicação do código por entender que ele não regula os contratos de multo para fomento da atividade empresarial. Apesar da inaplicabilidade da norma, a relatora destacou que as instâncias ordinárias demonstraram a possibilidade de revisão contratual com base nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva previstas no Código Civil. Segundo a relatora, que foi favorável à revisão do contrato, a paralisação das operações de transporte gerou perda abrupta de renda para a empresa, sendo excessivamente prejudicial à sua saúde financeira e econômica, causando risco até mesmo de falência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti